E mulher maravilhosa, ela é boa demais Enriquei uma princesa, sua beleza satisfaz És ainda do vaqueiro, você só me faz o bem Vou me apresentar pra ela, me chamar ela de meu bem Eu luto nas vaquejadas, porque ela tá também Foi o dor que Deus me deu, canta pra você meu bem És ainda do vaqueiro, eu sou vaqueiro bom também És ainda do vaqueiro, eu sou vaqueiro bom também E mulher maravilhosa, ela é boa demais Enriquei uma princesa, sua beleza satisfaz És ainda do vaqueiro, você só me faz o bem Vou me apresentar pra ela, me chamar ela de meu bem Eu luto nas vaquejadas, porque ela tá também Foi o dor que Deus me deu, canta pra você meu bem E ela botando o cavalo, e me convidou também És ainda do vaqueiro, eu sou vaqueiro bom também És ainda do vaqueiro, eu sou vaqueiro bom também Já manda abração Atrasso meu garoto Obrigado.